Quando o filho do filho do pai nasceu também O avô, que era o pai do seu pai, foi ver o neném Ele viu que seu filho sorria, isso já lhe agradou Era o filho que o filho queria e que agora chegou Tinha um pouco do pai e mais um pouco do avô Quando a mãe desse filho do pai teve o neném A avó, que era a mãe dessa mãe, não passou bem Ela via que a filha sofria, isso lhe dava dor Mas o filho da filha trazia uma alegria só Tinha um pouco da mãe e mais um pouco da avô Muitos tios e tias já davam sinais Que queriam ser os padrinhos, só falavam desse sobrinho Muitos outros filhos dos irmãos dos pais Os maiores e os pequeninos não tiravam os olhos do primo Que dormia em paz Sonhava com os pais, avôs dos pais e todos os ancestrais Era tanta gente e não acabava mais Uns pedia um passinho à frente, tio do tio também aparente Que a cidade toda veio ver o Tomás Que nascerá, que maravilha O menino, filho da filha, que dormia em paz Sonhava que juntou os tios, os pais Com todos os demais Quando o filho do filho do pai Nasceu tão bem O avô que era pai do seu pai Foi ver o neném Ele viu que seu filho sorria Isso já lhe agradou Era o filho que o filho queria E que agora chegou Tinha um pouco do pai E mais um pouco do avô Quando a mãe desse filho do pai Deve o neném A avó que era mãe dessa mãe Não passou bem Ela via que a filha sofria Isso lhe dava dor Mas o filho da filha trazia Uma alegria só Tinha um pouco da mãe E mais um pouco da avó Muitos tios e tias Já davam sinais Que queriam ser os padrinhos Só falavam nesse sobrinho Muitos outros filhos Dos irmãos e dos pais Os maiores e os pequeninos Não tiravam os olhos Do primo que dormia em paz Sonhava que juntou Os tios, os pais Com todos os demais E era tanta gente E não acabava mais Nos pediam passinho à frente Tio do tio também aparente E a cidade toda Veio ver Tomás Que nascerá Que maravilha O menino Filho da filha Que dormia em paz Sonhava que juntou Os tios, os pais Com todos os demais Sonhava com os pais A voz dos pais E todos os ancestrais Sonhava que juntou Os tios, os pais Com todos os demais Obrigado, gente